Eu quero, assim, votar com alguém que vai fazer alguma coisa, que não vai, sem falar que vai fazer alguma coisa. Deixa eu colocar uma coisa pra você, tem candidato, tem 16 anos e já é, até hoje não tem nada. Então, por isso que eu tô falando, eu quero votar com alguém que vai fazer alguma coisa. Eu conheço, nós temos igreja aqui, então não interessa que mais de grande seja. Tá bom, tá bom. Corte aí o 12, certo? Corte aí o 12, certo? Qual é o aviso? Cobrado. Pode cobrar, pode cobrar. É lógico. Ó, vou falar, ele não pode falar que é candidato, mas Milton Litt, esse que o mandato está há anos lá no Corte, o que é que ele fez aqui? Círculo mandato, 20 anos lá. 20 anos, verdade, então ele sabe de que vai fazer. E ele vem esvaiar, jurar, eu não sei quem vai fazer alguma coisa. Só, então, pra gente mudar, tem que trocar.